Pois é, pessoal, vamos falar sobre a lei do impeachment. Finalmente tivemos acesso à íntegra do projeto de nova lei do impeachment que o Lewandowski fez. E vamos entender o que aconteceu aqui, porque, cara, a lei do impeachment do Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Dirceu Zank, Jota, Tarles, Pinzon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre isso. A lei de impeachment realmente é muito ruim. Ela tem muitas lacunas. A lei atual, que é a Lei 1079, lá de trás, essa lei é bem antiga, 1950. E ela é realmente cheia de coisas subjetivas e questões meio pendentes. E, lógico, é bom você deixar a coisa mais definida. Porém, a verdade é a seguinte, você sabe, você pode mudar essa lei para dois lados. Você pode facilitar o impeachment ou você pode dificultar o impeachment. E, adivinha, o fato dessa comissão dirigida pelo Lewandowski ter terminado o trabalho dela depois da eleição, adivinha para que lado eles foram? Exatamente, eles dificultaram o impeachment. Eu vou explicar para vocês as várias formas que eles usaram para dificultar o impeachment de um presidente da república. Por exemplo, por essa lei nova, a Dilma não seria empichada, não poderia ser empichada. Enfim, a ideia aqui é a seguinte, como a lei era ruim, eles resolveram fazer esse projeto. Esse projeto não está valendo ainda, tá, gente? Ele ainda vai ser votado ainda. Mas a impressão que dá é a seguinte, eles começaram a preparar esse projeto antes da eleição. Então, eles escreveram essa lei. Cara, se você ler a lei, é a lei do impeachment do Bolsonaro. É tudo para fazer impeachment do Bolsonaro. Por quê? Se eles tivessem, se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, eles certamente iriam colocar, não iam colocar as proteções que eles colocaram depois, né? Iam deixar fácil fazer o impeachment. E um monte de coisa para facilitar o impeachment do Bolsonaro. Parece, cara, uma reunião do DCE falando as coisas ruins do Bolsonaro. Parece aquele encontro lá do estúdio Ida, Globo News, falando mal do Bolsonaro. É só crítica ao Bolsonaro, a nova lei do impeachment. Você vai ver, chega assim, engraçado, né? Só que o que aconteceu? Como o Lula ganhou a eleição, o que eles fizeram? Não, peraí, peraí, peraí. Temos que botar umas coisas aqui para dificultar o negócio. Eu vou explicar para vocês como. Enfim, tem algumas coisas aqui. Por exemplo, essa questão da obrigatoriedade do presidente da Câmara responder em 30 dias. Mas que é uma ilusão, tá? Porque fala que se ele não responder em 30 dias é arquivamento implícito. Então, né? Não mudou nada, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no projeto? Então, primeiro ele começa aqui dizendo que ele está sujeito a essa lei. Isso aqui não mudou muito em relação à lei anterior, né? E aí ele coloca aqui, ó. Considera-se conexo o crime de responsabilidade do ministro de Estado com o do presidente da República ou do vice-presidente se praticado em concurso de agentes ou para facilitar ocultação e vantagem decorrente de crime cometido por um desses. O que ele está dizendo aqui? Se o crime foi cometido por um ministro, não pelo presidente, mas o presidente estiver embarcado na coisa, estiver de acordo com a coisa, ambos podem ser empichados juntos, tá? Bom, isso aí é um ponto que realmente ajuda, na verdade, o impeachment. Por quê? Porque, por exemplo, a Dilma alegava que quem cometeu as pedaladas fiscais foi o ministro da economia dela, foi o Guido Mantega, não ela. É o cara lá que fez errado, né? E Bolsonaro poderia alegar isso também, então eles falaram, não, se tiver qualquer um deles, pode ser feito. Agora, olha, fala aqui, ó. Os crimes previstos nessa lei são dolosos e praticados de forma consumada ou tentada. O que quer dizer isso? Um crime doloso é um crime que foi feito de propósito. E essa era a principal defesa da Dilma no inquérito do impeachment dela. Ela dizia que ela não tinha a intenção de fraudar um empréstimo entre as coisas, né? Que, na verdade, o que aconteceu foi uma confusão com os valores lá do empréstimo da Caixa Econômica, que foi as chamadas pedaladas fiscais. Então, sem querer, aquilo ali aconteceu. Não foi intenção dela fazer a fraude fiscal. Então, repara, isso daqui, ó, esse artigo 4 aqui, que não tem nessa lei aqui, se você procurar, não fala nada sobre se é crime doloso ou não. Então, isso aqui livraria a Dilma. A Dilma não poderia ser processada porque o crime dela não foi doloso. Não foi de propósito. Ela não falou, vou fazer a pedalada fiscal. Não foi isso. Ela errou a coisa lá dos empréstimos e aí isso foi interpretado como a pedalada fiscal. É crime do mesmo jeito. É claramente um crime. Mas não foi doloso. Então, esse foi o truquezinho que eles botaram aqui, né? Aí, eles vêm aqui dos crimes em espécie. Aí, bom, a primeira parte aqui não tem muita coisa, né? Continua, é uma coisa. Negociar com o governo estrangeiro, declarar guerra, não sei o que lá. É verdade que eles colocaram aqui um negócio que pegaria o PT também. Por exemplo, o Lula poderia sofrer impeachment pelo mensalão aqui. Comprometer a independência dos poderes mediante paga ou oferta de vantagem devida. Beleza, né? Usar de violência ou grave ameaça contra seus membros ou violar imunidades e prerrogativas asseguradas pela Constituição, né? Atentar por meio de violência ou grave ameaça contra poderes constituídos. Mas aqui, olha só essa aqui. Divulgar, direto ou indiretamente, por qualquer meio, fatos sabidamente inverídicos com o fim de deslegitimar as instituições democráticas. Pegar aquela live do Bolsonaro e botar a live do Bolsonaro. Já é motivo para impeachment aqui, ó. Constituir, organizar, manter, financiar ou fazer apologia a grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Eu tenho uma dúvida nisso daqui. O MST não se enquadra nisso daqui, não? Porque isso daqui, certamente, eles estão querendo dizer que o Bolsonaro é a favor do CAC, né? E com isso os CAC são grupos armados e coisa e tal. Mas o MST é armado também, né? Será que não enquadra isso aqui, não? Fica na dúvida isso daí. Bom, aqui essa aqui outra é ótima, olha só. Deixar de adotar medidas necessárias para proteger a vida e a saúde da população em situações de calamidade pública. Cara, isso daqui é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Porque é o discurso que eles fazem contra Bolsonaro sem que Bolsonaro tenha feito isso. Bolsonaro fez tudo o que tinha que fazer. Ah, mas ele não decretou lockdown absoluto, estilo chinês, não sei o que lá. Então pode ter pedido de impeachment para ele. Olha que coisa, tá vendo? Tá escrito Bolsonaro nisso daqui, né? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de origem de raça, cor, gênero, etnia, coisa e tal, orientação sexual. Bolsonaro nunca fez isso. Mas eles acusam Bolsonaro de ter feito isso o tempo todo, né? E aí você já viu, né? Nesse inteirinho aí para fazer um pedido de impeachment. Embaraçar o livre exercício dos direitos políticos, acusam o processo eleitoral ou a posse dos eleitos. Olha lá, já tá espetando Bolsonaro de novo. De novo, não que Bolsonaro tenha feito qualquer dessas coisas, mas é isso que a oposição acusa Bolsonaro. Então conseguiriam com muita facilidade colocar isso daí, né? Dificultar ou impedir a apuração de crime que se tem a ciência ou a responsabilização daqueles que o cometeram. Lembra toda a história da CPI da Covid, que teve o cara lá que disse que falou para o Bolsonaro que tinha corrupção não sei aonde, e Bolsonaro não fez nada, então que ele teria se prevaricado. Já tive que é besteira, isso não tem lógica. Ele não apresentou nenhuma evidência de fato. Mas aqui, já botaram aqui. Cara, o pessoal dessa comissão aí é o pessoal assim, é aquela galera do Estúdio I da Globo News ali, é o pessoal do Metrópolis ali, é aquela galera só contra Bolsonaro. Botaram todos os pontos aqui para fazer o impeachment de Bolsonaro. O pessoal ficou chateado com o negócio de não conseguirem fazer o impeachment de Bolsonaro. Apesar de que é aquele negócio, no final das contas o impeachment não teria saído de qualquer forma. Por quê? Porque eles não tinham apoio na Câmara. A Câmara estava a favor de Bolsonaro. Não teria como sair, né? E aqui a expectativa é justamente que agora vai ser o contrário. A Câmara vai estar contra Lula. Então pode ser que saia o impeachment do Lula, né? E daí o que você vai ver? Aqui a parte de orçamento ficou mais ou menos a mesma coisa. Aí depois fala de ministro de Estado aqui. Mas tem outras complicações aqui, tá? Olha só, por exemplo, aqui quando começa a parte do processo, ó, que é permitido qualquer cidadão denunciar o presidente da República, o ministro de Estado, perante a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara colocará em votação, se for aceito e coisa e tal. Aí tem todo aquele processo de fazer, né? De estabelecer uma comissão para fazer o julgamento e daí fazer a aceitação no plenário, como foi o da Dilma, na verdade, né? Só que aqui fala assim, ó, São efeitos imediatos ao decreto da acusação do presidente da República a suspensão do exercício das funções do acusado. Ou seja, se o Congresso votar dois terços, já está suspensa a pessoa. A Dilma já devia ter sido suspendida. Mas lembra, no impeachment dela não foi assim que aconteceu. Teve que esperar a aceitação pelo Senado ainda, né? Então isso daqui, mas a lei, eles fizeram isso errado. Eles favoreceram a Dilma no impeachment dela. Porque o efeito imediato seria a suspensão do presidente da República. Aqui, eles mudaram. A Câmara, ela vai votar a autorização para a abertura do processo. Porque, lembra, o processo de impeachment, na verdade, rola no Senado. A Câmara, ela autoriza o início do impeachment. Só que quando ela autoriza o início do impeachment, o presidente já é afastado. Então, aí ele fala aqui sobre a votação, coisa e tal. Tem que ter o quórum de dois terços e não sei o que lá. E autorizada a abertura do processo, serão designados e coisa e tal. E não fala nada sobre a suspensão do presidente, né? Ou do presidente aqui. Aí ele fala aqui depois, ó, que é da admissibilidade do Senado Federal. Então, o Senado Federal vai receber a autorização. Aí vai fazer uma comissão no Senado para ver se aceita aquele pedido, aquele processo de impeachment. E se realmente for aceito, aí sim que, aqui ó, A mesa dará ciência imediata da admissão da denúncia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que assumirá a presidência do Senado para instaurar e conduzir o processo, determinando a citação do anunciado. E aqui ele vem aqui, ó, o processo será instaurado, coisa e tal, coisa e tal. E o acusado ficará suspenso de suas funções até o julgamento final pelo órgão competente. Ou seja, o que mudou? Agora não é mais a votação na Câmara que determina a suspensão. É aceite no Senado. Então, agora, se o presidente tiver apoio ou na Câmara ou no Senado, ele não sofre impeachment. Ele só sofre impeachment se ele não tiver apoio em nenhuma das duas casas, né? Ficou mais difícil você ter um processo de impeachment, né? E aí o resto aqui não muda e coisa e tal. Repara como é que eles fizeram um monte de coisa, um monte de possibilidade de recurso, um monte de regra nova. E lembra, cada regra nova dessas que eles colocam, você pode recorrer, você pode alegar na justiça descumprimento, você pode questionar. Então, tudo isso daqui, com um processo muito mais detalhado, ficou mais difícil de fazer o impeachment. Ele bota um monte de regra, por exemplo, do que pode ser prova e do que não pode ser prova. Então, é muito mais complexo do que tinha antes na lei do impeachment. Ela até fala esse negócio aqui de produção de provas e coisa e tal, mas é pouca coisa. Fala uma palavrinha ou outra aqui, né? No final das contas, não tem esse negócio todo, é muito mais simplificado. Quando entrar essa lei aqui, entra um monte de regra. Então, agora, você pode dizer, não, essa prova que você usou aqui, eu não aceito. No caso do impeachment da Dilma, por exemplo, certamente abriria um monte de possibilidade de questionamento sobre as provas que foram apresentadas para o julgamento dela. Olha que maravilha, muito garantista. Ficou praticamente impossível fazer o impeachment, por quê? É lógico que o presidente, cada uma dessas coisas aqui, ele vai questionar no STF. E aí o STF pode interromper esse processo a qualquer momento que ele quiser. Dizendo que, ah, não, mas a coleta de provas, a produção de provas não seguiu não sei o que lá, e não teve a coisa correta, então pronto, não pode ter o impeachment mais. Repara qual foi a pegadinha, né? Eles fizeram esse negócio pensando assim, não, se for o Bolsonaro ganhar a eleição, nós vamos tirar isso tudo aqui, vai ficar facinho fazer o impeachment do Bolsonaro, aí como o Lula ganhou, aí eles botaram a trava, né? Então, bom, esse processo aqui ficaria muito mais difícil fazer o impeachment do Lula, mas esse projeto não está aprovado ainda. Ele teria que ir à votação lá na Câmara, né? A votação provavelmente aconteceria ano que vem, esse ano agora só tem mais a semana que vem, é muito pouco provável que consigam votar isso daqui na semana que vem. E o novo Congresso é mais à direita um pouquinho, eu espero que acabe não aprovando isso daqui, né? Mas vamos ficar de olho. Ficou ruim essa lei do impeachment, é melhor deixar a velha, cheia dos defeitos dela, que essa nova aí está pior ainda. O pessoal é muito sequelado com o Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro alugou um apartamento triplex na cabeça desse pessoal, impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.